Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Tudo na Natureza. Você já ouviu falar sobre pássaro parasitas? Você já ouviu falar como eles vivem na natureza? E por que esse nome pássaro parasitas? Então vou te falar um pouco dessas duas espécies que temos aqui no nosso Brasil. Um dos cantos mais marcantes do sertão. Você provavelmente já ouviu esse canto. Pássaro sacio. Um pássaro misterioso de comportamento estranho. Ele é uma ave parasita. Você sabia que ele não cria seus filhotes? Ele coloca ovos em ninhos de outras aves para as outras aves chocar e criar seus filhotes. Uma curiosidade do pássaro sacio é que seus filhotes nascem primeiro do que outros filhotes de outras aves. E com isso, nascendo primeiro, o filhote de sacio expulsa os outros filhotes ou o ovos. Por isso, ele é um pássaro parasitas. Outra curiosidade do sacio é que em algumas regiões do Brasil, ele também é chamado de peixe frito. Iraúna Grande. Ocorre em grande parte do Brasil, especialmente no Nordeste, na região do Rio Grande do Norte. Também chamada de selacordo, pelo hábito de se presentear com a ave quando se firma um contrato informal. Reprodução. Não faz ninhos durante a reprodução. Ocupa ninhos de outras espécies, como japus e japins. Tem em média duas ninhadas por estação, com dois ovos cada uma. E aí Se inscreva no canal.